E aí pessoal, beleza? É o Coringa trazendo outro vídeo do Final Fantasy XV, o demo E eu acho que agora eu consigo matar o desafio Descobrir uma coisa nova, vou mostrar pra vocês E vamos ver se dá certo Vamos lá Vamos ver se agora vai Eu aproveitei e fiz um level Estava muito fraco, não dava pra lutar contra ele E ainda não é fácil matar Acho que muita gente tem jogado com esse monstro aí E não tem conseguido, não é muito fácil passar dele não Ah velho, maluco Ele é muito apelor, muito rápido, tira muito life A primeira vez que eu vim tentar passar nisso aqui Eu tava no level 16 Cheguei no level 27 Tentei de novo, não consegui E agora No level 36 Mas mesmo assim eu acho que ainda tá difícil Mas aí eu tenho um truque pra ele Se eu não conseguir matar Então eu vou usar o truque pra vocês verem Eu vou usar o Sumo É o único jeito Vamos ver quanto é que dá de dano nele Eu descobri há pouco tempo Eu não sabia que eu podia fazer isso E vim mostrar Vim mostrar no vídeo E no YouTube pra vocês em primeira mão Eu não sei se alguém já fez isso no YouTube E vou fazer pra vocês verem Eu acho muito jogueiro Agora é pra isso Então tá aí O jeito fácil de matar o desafio Olha o dano que ele leva Então fica uma dica do Coringa aí Fez level, level, level Não conseguiu matar Apela, velho É mais fácil Sumou muito ladrão Objetivo Novo objetivo Objetivo O que é isso? E nada Vamos continuar para terminar aqui Acho que será o final do demo Onde acaba tudo Não tenho muita certeza Mas tem para mim que será o finalzinho Não tem mais o que se fazer no jogo também Deixa eles me bater Vou usar mais uma vez o sumô especial Para aproveitar e matar todo mundo de uma vez só Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acho que eu meio que tenho uma confusão Ainda bem esses caras chatos Vamos lá Uma bexiga Pronto E agora eu vou voltar para eu lascar com todo mundo É, mas eu já chamei o coroa E o velho está vindo A pouco vai ser miserável Por que, pô, é? Caralho Tira muito, velho Life Isso é uma limpeza geral Vamos continuar indo para o objetivo O negócio é que eu não ganho esse XP todo Como se fosse batalhando Mas está de bom tamanho Embora mais sem interrupções Novo objetivo Não, não quero batalhar mais agora Não, não quero batalhar mais agora O mesmo, não quero batalhar mais agora Por que, pô Estou aqui, todos estão aqui. Você está fazendo isso? Claro, você está bem. Você está em um pouco. Você está em um pouco. Você está em um pouco? Estou em um pouco. Estou em um pouco. Estou bem. Desculpe. Você está em um pouco mais difícil. Não. Você está em um pouco mais difícil. Essa espada... Você está em um pouco mais difícil? Certo? Eu não tenho nada de se transformar rir. Estou em um pouco mais difícil. Estou em um pouco mais difícil. Eu tenho um pouco de desistir. Não, não. Você está em uma nova para... Não, não. Ele está em contas para anyway. Eu não tenho muito dinheiro. Mas tudo bem, está aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, pronto. Vendi coisa até demais. Acho que agora podemos dar uma volta no carrango. Vamos lá. Não sei o tempo de falta. Deixa eu pegar o carro agora. Vamos lá. 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 Apenas se você quiser. Apenas se você quiser. Apenas não tem nenhum lugar. Obrigada. Então... Você tem um lugar para você. Eu gostaria de fazer isso, mas... Você tem um descanso. Sério? Sério. Você está bem. Agora você pode ajudar você. O que é isso? Claro. Eu acho que ele não vai ficar em casa. Falei. Vamos lá. 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 E pessoal. O Coringa vai se despedindo de vocês e eu vou pedindo mais uma vez que quem não se inscreva no canal que se inscreva. Não deixe de dar um gostei. Isso ajuda muito na divulgação do canal. E vamos assistir o restinho aí do que tem para mostrar do Final Fantasy. O demo. Final Fantasy XV. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, então isso aí foi o final do demo, realmente. Então aí está ele agradecendo por nós jogarmos o Final Fantasy XV. E encerrando o demo. Sem salvar o jogo não tem mais o que fazer. Carregamento ligeiro esse, hein? Talvez tenha mais alguma coisa. É, então terminamos o demo, realmente. Então eu vou pedir mais uma vez, já pedi no vídeo um pouco lá atrás. Quem não se inscreveu no canal, que se inscreva, que estiver assistindo o vídeo. Vai ter muito mais gameplay do Final Fantasy XV, o verdadeiro. E vou começar outros jogos agora. Então eu vou pedir de novo a vocês, que quem não se inscreva no canal, que se inscreva. Não deixe de dar um gostei, isso ajuda muito a divulgação do canal. Muito mesmo. E se puder compartilhar o vídeo com algum amigo, eu vou agradecer muito, muito a vocês. Então o Coringa vai se despedindo aqui de vocês. E eu volto em outro jogo, com outra gameplay. E estou muito feliz pelas visualizações que estou tendo diariamente. Comecei tem pouco tempo. Então é isso aí. Vou me despedir de vocês. Então é isso aí. Falou. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fui.